Fala galera do YouTube, depois de falar eu tô gravando mais um vídeo sobre o mesmo jogo. E mas só que é diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo que eu baixei. Preparados? Calma aí, mas tá demorando um pouco. Minha bateria tá acabando pessoal. Agora aqui ó, aqui eu vou reproduzir a música, tá dando erro. Aí eu vou começar, tá dando erro também. Calma aí. Aqui, foi mal galera, cliquei errado, era pra clicar lá mesmo. Agora, vamos começar. Nossa galera, o negócio atrapalhou aqui. Vamos tentar de novo. É muito fácil pra quem sabe jogar isso. Nossa, mano. Agora vamos aqui no presente. Vamos aqui, vamos ver o que tem aqui de bom pra nós. Ó. Ó. Bom. Ó, de novo. Mais. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. Vamos. Nossa. Nossa. É galera, é só isso mesmo Não deu muito certo eu jogar Mas Eu vou tentar melhorar mais